Veja que amanhã eu vou embora Essa é a cantiga de rosa, não é avó? É mesmo? E a outra, a bandeira do Brasil? Bandeira maravilhosa Coração do meu Brasil Bandeira maravilhosa Cheia de cantos Bandeira maravilhosa Coração do meu Brasil Bandeira maravilhosa Chora Bandeira Bandeira chora, não é avó? Que amanhã nós vai embora É isso aí, nesse momento aí Preparando o café aqui no site É, o cafézinho? Cafézinho no fogão a lenha É... Uma noite de chuva E se esquentando aí, né avó? Como é seu? Tá vendo? E lá vai o café, hein? Não viu? É isso aí, vamos lá Vamos preparar o café para dar distância É... Deixa eu ver... Não, eu... Se esquece, a gente não lembra da hora Porque... O anel que dormi... Como é? O anel que dormi... O anel de sete... Não, como é que diz? O anel de sete pedras Já cortou sete rapaz Não cortou a letra J Nem cortou, nem corta mais Chora bananeira Bananeira chora Chora bananeira É que amanhã eu vou embora É que amanhã eu vou embora E aí? Tem mais não, vó? Tem outro ali É... 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 É isso aí... Isso aí... Vai... Como é, vó? Em cima daqui? Em cima daquela serra? O som nasceu... Como é, vó? O som nasceu como? O som nasceu... Redondo... Vó, o som nasceu redondo... Vai... O som nasceu redondo... Como é que diz? O som nasceu redondo... É... O som nasceu redondo... É... Por detrás daquela... Serra tem um... Tem um... Tem um... Como é que diz? Tem um... Tem um... Tem um pilão... Tem um pilão? Tem um pilão, né? Tem um café... Eita... Minha aqui é tudo bem pra ouvir, viu? Chora bananeira... Oi? Tem alguém, vó? Tem um pilão pra bater café... Tem um pilão pra bater café... Mas eu não sei o que um pilão, pilão... Um batom, tu responde... É... Sai de... É... Como é que tu você diz? Isso... Sai um rosto... Quem tiver raiva de mim, quer não poder se vingar... Bota, bota... A mão no pilão... Bota a corda no pescoço, deixa a pão que tu chove... Eita, menina... Ó... Essa é, meu... Cô que é seco, viu? Chora bananeira... Bananeira... Chora... chora batadeira que amanhã eu vou embora é isso ai galera, quem não for inscrito no canal repórter se inscreva ai e segue a gente ai né ropo, muita reportagem e voltar aqui para a gente fazer a reportagem, tudo misturado valeu galera do meu Brasil e do mundo, é nois